Gente, pó, vizinho pode ser bom, mas pode não ser também, né? Tinha um amigo que dizia que o vizinho é o parente mais próximo, mas quero ver se esse vizinho aqui você queria ter do teu lado. Pó, barulho, barulho de lixadeira, cheiro de produto químico. Olha aqui, ó, o muro da minha casa. Então tem aqui um pedacinho de terra. Olha lá, ó. Olha como ficam os materiais. Olha, é que não tá aparecendo na filmagem de poeira. Tá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O nosso WhatsApp, essa história é uma das histórias que chegaram pra nós através do nosso WhatsApp, que é o 999261598. Mas os vídeos que os vizinhos dessa fábrica mandaram pra nós, dessa indústria, dessa empresa de propaganda, são impressionantes. Tudo isso foi colocado numa matéria, numa reportagem que você vai ver agora. Há cinco anos, dona Edna divide dias e noites com barulhos dessa fábrica de comunicação visual na Fazenda Rio Grande. A fábrica fica numa área residencial. A única coisa que a gente pode fazer é fechar a janela na parte do fundo, né, pra tentar amenizar. É tentar amenizar, não é cortar o barulho não, tá? O barulho é demais, o cheiro de solda, né? A fuligem dos ferros que eles lixam, né? E o cheiro de tinta. É insuportável o cheiro de tinta e o cheiro de solda. Renata é filha da dona Edna. Explica que o cheiro forte de tinta tem trazido problemas de saúde. Eu tenho a renite e a sinusite. Então, a taca, não consigo respirar direito, principalmente quando eles mexem com tinta aqui atrás. Quando eles mexem com tinta, é pior ainda pra gente conseguir respirar, pra gente conseguir ficar dentro de casa. A gente tem que fechar a parte de trás de casa. E agora tá calor, não tem como a gente ficar com a casa fechada toda hora, né? A Dilson é metalúrgico e trabalha à noite. Diz que não consegue dormir durante o dia por causa do ruído das máquinas. Como a gente trabalha em vários turnos diferenciados, às vezes à noite, e nem tem que dormir de dia, aí é complicado. Fica, sabe, bem difícil até pra dormir durante o dia. Cris Lane mora nos fundos da fábrica e fez um vídeo mostrando o pó. Olha o pó, não sei se você consegue ver pelo vídeo que eu tô fazendo. Mas tá aqui, ó, a janela da minha casa tá tudo fechada. Olha o pó. Ela explica que não sabe mais a quem recorrer. Primeiro a gente tentou uma conversa com a empresa, não tivemos resultado. Isso faz mais de um ano que tá acontecendo, né? E que a gente tenta contato e eles não resolvem o problema. Por último, agora eu tentei contato com a prefeitura, com o meio ambiente. E eles me responderam que a empresa foi notificada e que eles estão num prazo de resposta. Dois funcionários da fábrica nos atenderam. Não quiseram gravar entrevista e também não sabiam que a conversa estava sendo filmada. Disseram que o barulho estaria dentro do permitido por lei que seria de 65 decibéis durante o dia e de 60 durante a noite. A prefeitura já teve aqui na semana passada, já conversou, já fizeram laudos, né? E estão em processo de análise desses laudos. Então, assim, a empresa tá correta, tem alvará, tem tudo, né? Então, às vezes, gera um pouquinho mais de barulho que a gente tá tentando minimizar pros vizinhos e tudo, mas tudo dentro do permitido. Já imaginou um cara que trabalha à noite? Chega em casa, vai dormir, fica com essa broca aí? E vai! E vai! E o cheiro? E o cheiro? E a solução? Nós queremos saber da solução. O quê? A prefeitura não falou nada, meu diretor Fábio Coutinho? Não? E a empresa? Também não falaram nada? Não quiseram gravar entrevista? Não quiseram falar? Mas nós não vamos ficar quietos, né? Nós vamos continuar insistindo nessa história. Alguma coisa tem que ser feita. O meio ambiente não quis falar? Também não. Ué! Alguma coisa tem que ser feita. A gente vai voltar...